Paraná faimhada, preparaná faimhada Enquanto alcançá-lo, sou baixista e durador Instrumento muito forte no trabalho calador Quem quiser saber o nome e o lixão de maçã Lúdubu da casa do bom Preparaná faimhada, preparaná faimhada Lúdubu da casa do bom Preparaná faimhada, preparaná faimhada Nós somos trabalhadores, trabalhamos de verdade Fazendo a família para aprender na cidade Para curar nosso milagre não passa necessidade Vão, 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 vão